Olá meninas e meninos, bom, o vídeo de hoje é um vídeo de comprinhas no mês de fevereiro de 2012 Bom, vamos lá né, nesse mês eu acho que eu comprei um pouquinho mais de coisa, assim é um mês mais legalzinho pra comprar, não é tão um mês Sim, pra mim não foi um mês tão corrido como o de janeiro, mas ele também não deixa de ser corrido, tá Então vamos aos produtos, bom, pra começar então, eu comprei, eu ia comprar um pó da Vult, mas eu comprei Também não percebi, porque a embalagem é igual, então eu acabei comprando o do Cake da Vult, que é uma base em pó junto É tipo o Ideal Shade da Avon, tá, é uma base cremosa, vamos dizer assim, tá bom Mas eu acabei gostando e já que o meu Ideal Shade tá acabando, eu vou usar com certeza ele, eu gostei, é muito bom Tá, então eu comprei o do Cake da Vult, minha cor é 02, certo? Comprei também, deixa eu ver Esse da Avon, que é o novo, é novo produto Eu não sei pronunciar, mas se eu estiver certa é Soluteum Clean Tá, ele é um gel de limpeza facial 2 em 1, que é a tonifica, limpeza, limpa e tonifica a sua pele Pele mista e oleosa, ele é muito bom É, assim, você depois do seu banho, tirou a maquiagem com o removedor, passa ele Molha o rosto, depois peca, faz as bolinhas assim, começa a espalhar o produto e massagear a pele E vai tirando, depois enxágua super bem e a pele fica sequinha, meninas, muito bom mesmo Tá, indico, ok? Comprei também da Avon, esses dois batons, aqueles lá da nova coleção Eu comprei... eu não sei se... calma, stop Eu não sei se eu mostrei ele, eu não me lembro Se eu já mostrei esses dois batons da Avon, acho que sim, né? Acho que eu tô ficando é doida Então Se eu não mostrei, eu mostrei... esse aqui é o vermelho E esse é o cereja, tá? Esses dois aqui, eu vou mostrar a cor pra vocês Mesmo se eu não tenha mostrado Eu não me lembro, meninas, não me lembro É porque eu mostrei dois, tipo, quase da mesma cor e... Não lembro muito bem Ó, então eles são assim Maravilhosamente lindos Ele é tipo um balme colorido, tá? Se vocês estão pensando assim, você compra e pensa que ele fica tipo essa cor aqui, assim Não é exatamente isso Mas ele é tipo um balme, ele hidrata muito E não deixa aquele... ele não é aquele brilho melequente Ele é muito bom Eu gostei muito dessa coleção Então tá aí, tá bom? Eu vou ver direitinho se... eu já mostrei esses dois batons Enfim É... na verdade, esse aqui sobrou Então minha mãe me vendeu Em vez de me dar ela... Ela me vende Olha só que amor Enfim, né? Comprei esse Curvex Curvador de cílios do Marco Boni É um Curvex normal mesmo, tá bom meninas? Já que é bom ter dois, um quebra e você tem um outro de reserva Comprei também, já que eu estava lá na... passei na perfumaria, comprei o pó Estava lá já... ah... meu... meu algodão acabou, já comprei acetona também Então acetona para esmaltes, removedor de esmaltes e algodão, tá bom? Até fiz uns posts de comprinha do dia que eu fiz com fotos que tá lá no meu blog Se vocês quiserem acessar meu blog, aqui embaixo na descrição do vídeo É só clicar Comprei também da Vão, meninas É... esse aqui, na verdade minha mãe deu Me deu Uou! Ainda bem que ela não me vendeu É... eu espero, eu acho que ela me deu, né? Enfim Ah... esse aqui que é um batom Eu uso mais para maquiar Para usar nas minhas clientes Porque eu não gosto muito, mas Ele é legal, ele é gostosinho Tá? Ele é um pouquinho grudento Não é aquele exagerado grudento que eu odeio Mas... ele não é... também ele não é ruim Tá? Então é esse aqui Ele... a cor dele é... sete mouth Ó Certo? Bom E pela internet, meninas Uuuuh! Primeiro eu comprei com o meu dinheiro ganhando É... fazendo maquiagem E eu ganhei com o meu dinheiro Eita! Primeiras coisas que eu compro com o meu dinheiro suado Hehe Ai, que feliz Enfim Eu comprei essa paleta de... Dez cores de blush Tá? Eu comprei no todamaquiada.com.br É... a loja Toda Maquiada Infelizmente Veio com muito plástico para o olho e tal Mas infelizmente ela quebrou aqui Ela veio quebradinha aqui, ó Tá vendo? Ela veio quebrada Mas... Eu não... eu não ligo muito Desde que as... todas as cores não estejam quebradas Ou duas totalmente quebradas Então... é isso Já que eu paguei super em contas Essas paletas, né? Então... cores maravilhosas Querem resenha? É só comentar aqui embaixo Ok? Eu comprei também outra paleta Que é a 56 cores e blushes Infelizmente essa... Essa também veio com muito plástico bolha E aqueles... aquelas esfumas E mesmo assim Veio com blush quebrado Graças a Deus Não veio... opa Não veio espelho quebrado Nem paleta quebrada Mas veio um blush quebrado Que é justo o meu laranjinha preferido Tá? Mas... infelizmente... Mas dá pra usar Tudo tranquilo Esse aqui veio quebradinho Nada muito exagerado, né? Mas ela é perfeita, meninas Muita pigmentação dela Dessas cores é magnífica Massa Muito boa Muito boa, muito boa Muito boa Tá bom? Então aqui as cores maravilhosas Tá? Os blushes lindíssimos também E se vocês quiserem... É... Resenha alguma coisa Dessa paleta Deixem nos comentários aí embaixo Certinho É... Comprei aqui por aqui Comprei umas blusinhas, né? Já que tá no verão assim Comprei umas blusinhas É... Essas regatas assim Floridas Regata normal, tá? Florida Uma vermelha Comprei uma branca Que eu tava... Eu não tinha uma branca Só tinha preta Então eu comprei uma branca Tá? Comprei outra florida Que essa aqui é assim Só que... A cor ela é assim E uma preta Que ela é mais soltinha Vamos dizer que ela... É... Como é que se chama? Essas blusas Esqueci Esqueci, esqueci E tem renda tais Ok? Tipo babado Algo assim Algo assim Algo assim E essa aqui é mais compridinha Também Tipo regata E florida azul Tá? Comprei um vestido Que ele é florido também Assim E aqui Minha mãe tá enchendo o saco E... Ele faz tipo... Tem duas negócios desses Pra você passar e amarrar E fazer um laço E uma blusa xadrez Que ela é super comprida E eu vou ter que dar... Mandar cortar um pouquinho A barra dela Porque ela é muito comprida Olha isso Sei lá Não... Não gosto de blusa tão comprida assim Não dá pra... Quando eu colocar o cinto Não dá pra subir Porque ela fica muito larga em cima Então Não dá muito certo E lá Tava na loja Tipo na promoção São chapéus de praia Sabe quanto? 5,99 meninas E na praia uma facada Lá no Torra Torra E olha só Comprei esse chapéu de praia Deixa eu colocar pra vocês Oi Comprei esse rosa Oi Comprei esse branco assim menorzinho Tem fotos no meu blog lá? Tem fotos E esse maior que é branco Só que ele é mais abridinho Como esse aqui Tá vendo? Tem os buracos Então Gente, cadê o óculos que eu ia mostrar? Achei Comprei um óculos ontem E fui indo no Milk Com as minhas amigas Comprei um óculos Esses aqui, ó Raiban Ok Ele é assim Então é isso meninas Uau Tanto aí Pra vocês curtirem a praia No final de verão Ou no calor Tá? Já que o verão está acabando Não sei se já acabou Eu não sou muito informada Mas enfim Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Clique em gostei aqui embaixo Se inscreva no meu canal aqui em cima E não esqueçam de visitar o meu blog Novo Meu blog, né? Que eu fiz É isso aí Tá bom? O link vai estar tudo aqui na descrição do vídeo Ok? Beijo meninas E até o próximo vídeo Tchau Tchau